Oi galera, beleza? Só assim, pra quem não me conhece, esse vídeo de hoje é bem aleatório como vocês pediram nos comentários e hoje eu vou experimentar comida japonesa Então ó, me dê força e me desejem sorte porque isso deve ser muito ruim Mas a pedido de vocês, então bora lá pra esse vídeo Será que é melhor eu pegar o E no primeiro, o Unigove, alguma coisa assim? Então bora lá, o bom tem cheiro de peixe, gente Bola, não me diga Veio isso daqui Você é tonta? Isso aqui Sim E veio dois negocinhos, dois palitos japonesa Eu nem sei como usar isso, uma bola Ai, tô suando Ai, que gosto deve ter isso, gente, tudo cru Eu não vou abrir Bora Eu não sei como que coloco, eu vou experimentar primeiro o menos esquisito Isso aqui parece uma banana Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tem gosto de arroz sem sal Sério? Antes de experimentar com esse negócio aqui, o nome dele é Shoe Aqui parece uma banana, esse do cantinho aqui, ó Ele parece uma banana É verdade Mas o primeiro, o primeiro tem gosto de... De arroz sem sal Sabe aqueles arroz sem sal? Sim Eu não quero Eu vou beber água pra descer Só besteira É verdade Ele tem um gosto de arroz com um pouquinho de açúcar Vocês querem? Não Sim Vocês teriam coragem de comer? Não sei Se vocês já comeram, comenta aqui nos comentários Que eu preciso muito saber Se vocês têm coragem Se meus seguidores têm coragem de comer isso Rapaz Agora o mais difícil é esse aqui, ó E esse eu não vou comer não, gente Desculpa Eu não vou poder comer isso assim, não Depois eu coloco na frigideira e fito Mas não vai dar, não É peixe cru Cru mesmo Cru mesmo Eu não tô brincando E esse aqui também parece ser cru Como tem alguém no mundo que tem coragem de comer peixe cru? Por favor Fala isso é mentira Não consegue, né? Deixa eu ver esse Ai É peixe cru Cru Bom, ainda tem esse aqui, ó Tristeiro Como será que comi? Será que é com a mão? Não Com o pé Quem sabe se um dia eu posso chegar lá Quero, chero Quero, quero Porra Não, não dá Desculpa, mãe Não dá Maionese misturada com peixe cru sem sal, ó Ai, parece um arroz em papa Sabe aqueles arroz papo unidos venceremos? Vem Vem, vem Fica aqui Tem esse aqui, ó Parece um peixe cru enrolado Gente, eu vou fritar tudo isso na frigideira Colocar alho, cebola e comer Porque eu não vou desperdiçar, né? Maicon não tem condições Como alguém fala que come um negócio desse Vamos ver se ainda tem mais um aqui Que tá amarrado, ó Aff, Maria O que é isso? Gente do céu Parece o que, hein? Isso aqui Um pedaço de peixe misturado com arroz, papa Espera aqui Ai, minha pressão Você é louco, velho Tem gente que come isso com água na boca, né? É claro Cadê o shoy? Shoy? Nossa, que lambuzeira Tem gosto de nada Tem gosto de sardinha frita Não é? Um pedaço de peixe É um pedaço de peixe Claro, com dó de colocar, né? Ih, misericórdia Tudo tem arroz Parece que é um monte de arroz Arroz unidos venceremos Aquele arroz papa Com peixe cru Ainda vem umas folhinhas de alface aqui Acho que vou começar as folhinhas de alface, né? Ai, um pouquinho de beterraba Será que é só pra enfeitar? Hum Ainda tô sem sal Olha, a luz tá piscando Olha, a luz tá piscando Você tá vendo? Sim Deixa eu sair daqui Depois eu venho Vamos levar pra frigideira Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Pra me dar força Deixa o like lá Que é de graça Porque você só pega esse dedinho E clica no like É só clicar na música O que que custa? Clica se ela não gostei pra mim Clica, clica no gostei Mano, tem demência? Então é isso Se inscreve no canal E beijos E comenta aqui embaixo Qual o próximo vídeo aleatório Vocês querem ver a Sil fazendo Beleza? Ai Gente, é sério Minha pressão até baixou Tomar alguma coisa agora Comer alguma coisa mais normal Sério, louco Beijo até o próximo vídeo Beijo Amiga, disfarça Disfarça Olha ali atrás Que menino bonito Disfarça, amiga Qual? É esse? Esse aqui? Esse que você achou bonito? É esse que você disse que é bonito? Esse, amiga, que você achou bonito? Amiga, volta aqui, amiga É esse que você falou que é bonito? Amiga, volta aqui, amiga Foi esse que você achou bonito? Amiga Amiga, volta aqui, amiga Amiga, volta aqui, amiga